Se eu transferir uma unção para você, ou para ele, ou para qualquer um de vocês, se você conseguir fazer manutenção dessa unção, por meio do seu caráter, manter essa unção que você recebeu, ela vai ficar lá para sempre. Mas há uma coisa, esta unção pode estar sempre a curar, sempre a libertar. Fica uma pergunta, você não tem que fazer muito sobre aquela unção, você será obediente e ela vai crescer. Mas a pergunta é, qual é a revelação na qual você anda? Qual a revelação? Entre o apóstolo Honório vir aqui, e ministrar libertação e cura para vocês, todos os dias, e o apóstolo Honório vir aqui, e ensinar nova coisa todos os dias, a coisa mais maravilhosa é se perguntar, como é que ele esses anos todos, ainda tem algo para ensinar que não acaba? Servir a Deus não é o mesmo que fazer um negócio, que quando não der certo você desiste. Se Deus te mandou, por exemplo, receber essa unção e graça, para pregar onde trabalhas, onde estudam, onde vivem, e conseguem trazer pessoas para Cristo, a graça em você cresce, cresce. Mas quando você leva aquelas pessoas agora, e transforma elas num grupo de igreja que você dirige, você perde aquela graça, mas você saiu da pista, porque você não tem a graça para este tipo de missão que está fazendo agora. Os ataques que vêm, você não suporta mais, tem problemas que não estão acabando. Fez desvio de propósito. Enquanto você trazia pessoas à igreja, sempre você se via no serviço, na escola, no bairro, a curar pessoas, a expressar demônios, tudo corria bem. Mas agora que você criou o seu grupo, você se tornou um pai, uma mãe. Só que você se tornou um pai, uma mãe prematuras. O Deus que estava contigo naquele tempo, Ele já não está agora, por quê? Porque você entrou numa pista que Ele não mandou. Ele colocou você como um carro na autoestrada, e você se colocou como um comboio na linha férrea. E agora já, você não consegue travar. E lá à frente vem um comboio real. Choque. O diabo, quando tem uma linha férrea, ele pensa que você é um comboio, ele vem duro. Duro. É quase pior. Mas você tem problemas que você nunca teve antes. E saiu do propósito. E o diabo, de vez em quando, engana as pessoas a si mesmo. Relaxa o discípulo. Se você encontrar alguém, para me perguntar hoje, de que igreja você é, vai ficar chocado. Porque a pessoa vai dizer, eu era, eu estou, mas ainda não me decidi, eu acho que serei. Ninguém consegue, muitos não conseguem dizer, eu sou de Cristo. Não há ordem. Isso não há ordem. Estamos aqui a dirigir a intercessão. Levanta o missionário, diz a intercessão, ou o pastor, ou o pastor, ou qualquer seja. E diz, amém, irmãos. Alguém ainda está aí a orar. Reque, reque, reque. Amém, irmãos. Reque, reque, reque. Parece que o Espírito Santo não o houve indisciplinado. Louvado seja Deus. Ele é um Espírito inteligente e disciplinado e disciplinador.